O meu céu quer, mãe, deseja o meu céu, O meu céu quer, mãe, deseja o meu céu, O meu céu quer, mãe, deseja o meu céu, O meu céu quer, mãe, deseja o meu céu, O meu céu quer, mãe, deseja o meu céu, O meu céu quer, mãe, deseja o meu céu, O meu céu quer, mãe, deseja o meu céu,